Estudo de número 3, Submissão e Autoridade. Boa tarde, pessoal, graças e paz. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o espírito da insubmissão e sobre a autoridade, que são autoridades constituídas por Deus, no estudo passado, nós falamos um pouco da queda de Lúcifer e de como ele foi lançado do céu e como o coração dele foi corrompido contra Deus. Como o coração dele foi corrompido? Nós estudamos Isaías, capítulo 14. Só um minutinho aqui para ajeitar o microfone. E estudamos também Ezequiel, de número 28. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa atuação desse espírito em Gênesis, capítulo 3. Lembre que Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos do céu. Ele foi expulso do céu e hoje o diabo está agindo nessa terra. Pelo espírito, nós chamamos o espírito da rebeldia, da rebelião, da insubmissão, que são características do diabo, são características de Satanás. Depois de tudo o que aconteceu, Deus volta à sua criação. Deus restaura a terra, Deus começa a dar início ao processo de criação e também cria o homem, cria a mulher e dá autoridade de governo ao homem, autoridade para governar, governar sobre a terra. E nesse espaço de tempo, novamente o diabo, Satanás, entra em cena. E como é que ele entra em cena? Nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 3. Ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra o governo de Deus. Ele quis ser igual a Deus, como diz a palavra do Senhor, e exaltou-se em seu coração, quis subir às alturas e governar o reino de Deus. E ele foi expulso do céu. Em Gênesis 3, nós vamos ver agora ele tentando agora sobre o homem. Porque agora o papel do diabo, agora nós temos que compreender, o papel de Satanás agora é de influenciar o homem com o espírito da rebelião e da rebeldia. A primeira tentativa de influenciar agora era colocar o homem contra Deus, que é o Criador, que é o Pai. Amém? Foi o primeiro papel de Satanás. Satanás conseguiu se incorporar em uma serpente. E através dessa serpente, para nós pode até ser novidade que a serpente falava, mas provavelmente a serpente já tivesse esse dom de falar. Não é porque era animal que ele não poderia ter o dom de falar. A serpente poderia ter o dom de falar. E talvez isso não fosse uma surpresa para Adão, nem para Eva ouvir uma serpente falando. Porém, agora a serpente tinha sido enganada e estava sendo conduzida pelo diabo, por Satanás. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler na versão NVT. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Veja que realmente era uma serpente, que era um animal. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Foi uma pergunta. Agora, quando ele fez essa pergunta à serpente, ela estava agora inspirada por Satanás. Isso faz me lembrar aquele texto, quando Jesus Cristo estava falando que era necessário ele ser entregue, que ele morresse pelo pecado da humanidade. E Pedro se levantou e disse assim, Jamais, Senhor, jamais farás uma coisa dessa. Então, naquele momento, Jesus repreendeu Pedro e disse, Para trás de mim, Satanás. Veja que Pedro estava sendo conduzido pelo espírito da rebelião, o espírito do anticristo, o espírito da insubmissão e o espírito da rebeldia. Você está compreendendo? E Jesus repreendeu. Não Pedro, mas o espírito que estava por trás de Pedro. E sem Pedro perceber. Como a gente tem que estar atento e vigilante, irmãos, para que a gente não venha a ser enganado pelo espírito da insubmissão, da rebelião. Como a gente tem que estar atento? Porque a gente pode estar sendo usado por ele sem perceber, igual Pedro estava. E a serpente questiona Adão, a Eva. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto em nenhuma árvore do jardim? Aí Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, versículo 2. Versículo 3. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Veja que tinha sido uma ordem de Deus. E o diabo agora se apresenta através dessa serpente para tentar conduzir a Eva à desobediência, à insubmissão à palavra de Deus. E Eva, quando conversa, diz no versículo 3 que era somente do fruto do meio da árvore que ele não podia comer, nem sequer tocar. Porque então morrerão. Porque era a palavra de Deus. Aí lá vem o diabo, através da serpente, e diz, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Como Deus conhecerão bem o mal. Aí ele jogou a semente no coração de Eva. A primeira coisa diz, não, Deus sabe que vocês não vão morrer. Deus sabe que vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que vocês comerem, o que vai acontecer é que seus olhos vão ser abertos. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E aquilo despertou uma curiosidade em Eva. É assim que o espírito da serpente trabalha. É assim que o espírito da serpente se infiltra dentro de uma igreja. É assim que o espírito da serpente se infiltra. Às vezes a pessoa tem uma falta de motivação no coração. Uma falta, algum desgosto, alguma coisa que aconteceu. E ela vai diretamente ao seu irmão da igreja falar sobre aquele desgosto. E ela começa a despejar aquilo que está no coração dele ou dela para aquela pessoa que está ouvindo. E aquela pessoa está sendo usada pelo espírito da rebeldia, o espírito da rebelião. Para ouvir, transmitindo aquela animosidade, aquele desano para aquele irmão. E aquele irmão começa a ser contaminado. E a pessoa, às vezes, está fazendo isso, mas não está entendendo que o diabo é que está por trás. Que o espírito da insubmissão, que o diabo é artista, ele sabe de tudo. Que o espírito da rebeldia é que está por trás de tudo isso. É ele que está conduzindo a pessoa a ficar insatisfeita, desmotivada, desgostosa. Porque houve um certo tipo de acontecimento que aconteceu no local de trabalho, onde ela trabalha. Ou na sua casa com seu pai, com a sua mãe, ou na sua igreja que você congrega. E você começa a contar tudo aquilo que está acontecendo. E automaticamente você está sendo... Ah, mas é porque eu estou desabafando, eu preciso... Não, irmão, você está sendo influenciado pelo diabo. Você está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. Você está contaminando o coração das outras pessoas. O diabo está te usando como instrumento dele para propagar a rebelião. Para propagar você... Pastor, o que é que eu vou fazer? Quando você tiver, irmão, com animosidade no seu coração, você deve orar a Deus. Ordenar esse espírito imundo que está querendo infiltrar-se dentro do seu coração. Esse espírito de rebeldia que saia da sua vida. No nome de Jesus, você não deve estar propagando como o diabo as animosidades, as insatisfações suas para a vida de outras pessoas, corrompendo o coração e as mentes das outras pessoas, causando uma rebelião maior. Porque Deus é contra a rebeldia. Deus é contra a rebelião. E isso, irmão, está destruindo a sua vida. Você está me entendendo como isso é importante? Foi assim que o diabo fez no céu, enganando uma terça parte dos anjos. E é assim que o diabo continua trabalhando ainda no dia de hoje. E ele disse a Eva, não, vocês não vão morrer. Versículo claro, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comer do fruto, seus olhos vão se abrir, vocês vão conhecer o bem e o mal. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda, já começou a ser sententada pela vista, aquilo que via. E que seu fruto parecia delicioso. Está vendo? Começou a desejar. Desejou a sabedoria que lhe daria, assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nu. Pois costumaram, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Irmão, vocês sabem o final dessa história? No versículo 13, o Senhor se apresenta a Eva, a Adão, e diz, então, o Senhor Deus perguntou à mulher, a Eva, né? O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos para o versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz dos... ouviram o Senhor, Deus, caminhando pelo jardim e se esconder dele entre as árvores, porque já havia cometido o pecado, já estava em rebeldia com Deus. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse. Quem lhe disse que... Versículo 11, vou repetir. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou o Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Versículo 13. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher. O que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher, foi por isso que comi-lhe o fruto. Então, o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. Você, entre todos os animais domésticos e selvagem, você se arrastará sobre o próprio vento e rastejará no pó enquanto vivem. Então, irmão, se você continuar lendo esse texto, você vai ver agora as punições, as maldições decorrentes a essa insubmissão, essa rebeldia. Porque Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a palavra de Deus, comeram do fruto que era proibido, porque Deus tinha determinado. No versículo 16, você vai ver as consequências da insubmissão. A mulher passaria a ter dores mais fortes na sua gravidez. Seu desejo seria do marido e o marido dominaria. O homem disse que ele, uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei, que não comece, é o versículo 17. Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. E daí, por diante, Deus começa a predizer as maldições. Amém? Então, o tema de hoje, desse estudo de número 3, é para que nós possamos ver como o espírito da serpente ainda está agindo nos dias de hoje. E quantas pessoas estão caindo nessa influência desse espírito da serpente. Lembre-se, irmãos, a insubmissão, a rebelião, a rebeldia causará maldição para a sua vida. Então, esse é o estudo de hoje, de número 3. Amém? Eu estarei gravando o estudo de número 4. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.